37 37 no caminho no caminho ele vai de mota ele vai de muita ele vai de bicicleta ele vai a pé ele vai a pé ele vai de navio ele vai de barco. Ele vai de barco. Ele nada. Ele nada. É perigoso aqui? É perigoso andar à boleia sozinho? É perigoso andar à boleia sozinho? É perigoso passear à noite? É perigoso passear à noite? Enganámonos no caminho. Enganámonos no caminho. Estamos no caminho errado. Estamos no caminho errado. Temos de voltar. Temos de voltar. Onde é que se pode estacionar aqui? Onde é que se pode estacionar aqui? Há um parque de estacionamento aqui? Há um parque de estacionamento aqui? Quanto tempo é que se pode estacionar aqui? Quanto tempo é que se pode estacionar aqui? Você esquia? Você esquia? Você vai subir com o teleférico? Você vai subir com o teleférico? Podem alugar se esquiz aqui? Podem alugar se esquiz aqui?